Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te contar um segredo que você precisa saber para perder de vez as indesejáveis gordurinhas localizadas com o poderoso chá Seca Barriga. Amiga, com essa receita caseira maravilhosa, você vai secar a barriga, ficar com a cinturinha fina e ainda te ajuda a perder peso. Mas lembrando que esse chá sozinho não faz milagres. É necessário você controlar a quantidade de calorias que é ingerida diariamente. Mas calma que eu vou te dar uma dica maravilhosa. Para você que quer emagrecer com saúde, é ideal adotar um cardápio balanceado para que garanta um bom funcionamento do organismo. Bom, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como preparar esse chá Seca Barriga. Mas antes eu quero te contar um segredo que vai mudar a sua vida de uma forma saudável com a dieta de 21 dias. É possível sim alcançar esse resultado. Você já tentou emagrecer, mas tem muita dificuldade? Com essa dieta infalível de 21 dias, você vai alcançar o seu resultado desejado. Basta acessar o primeiro link na descrição. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de clicar no gostei. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E agora vem comigo para o passo a passo dessa receitinha. Para preparar essa receita, você vai precisar da canela, pois ela é uma fonte de ferro, cálcio, fibra. E é muito usada para tratamentos de ingestão, inchaço e até melhora o sistema imunológico. Pesquisas recentes revelam que a canela pode abaixar os níveis de açúcar no sangue. Isso pode levar diretamente à redução de gorduras acumuladas no corpo. O chá de canela seca a barriga e também ajuda a emagrecer de uma forma saudável. Se você incluir na sua dieta, para preparar você vai adicionar 250 ml de água filtrada e uma colher da canela. Aí você adiciona em um recipiente e leva ao fogo essa mistura por 15 minutos. Após os 15 minutos, quando esfriar o chá, aí ele já estará pronto para ser ingerido. Lembrando que você pode estar ingerindo até 2 xícaras por dia. A primeira xícara você toma antes do café da manhã, ainda em jejum. E a segunda xícara 30 minutos antes do seu almoço. E você pode estar ingerindo esse chá maravilhoso, que com 30 dias você já vai notar resultados. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Um beijão, até o próximo vídeo.